Olá pessoal, nesta última semana a gente vai discutir dois assuntos muito importantes, que eles refletem tudo que nós discutimos do ponto de vista de segurança nessa disciplina. Então, na primeira videoaula dessa semana, nós vamos tratar sobre segurança em nuvem. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir é o que vem ser a computação em nuvem, a sua importância, os modelos de serviço da computação em nuvem, ou cloud computing. Os modelos de desenvolvimento ou implantação preconizados na definição de computação em nuvem. E depois, tratar de alguns aspectos de segurança. Então, o que vem a ser segurança em nuvem? Que tipo de ação deve ser tomada para garantir níveis adequados de segurança em um ambiente de nuvem computacional? Então, vocês vão ver que basicamente tudo o que nós discutimos até aqui se aplica no contexto de computação em nuvem. Porque nós estamos tratando de dados, nós estamos tratando de armazenamento, processamento e comunicação. Então, tudo o que nós estudamos do ponto de vista de criptografia, de mecanismo de autenticação e assinatura digital, os problemas com softwares e códigos condiciosos se aplicam aqui também. Então, do ponto de vista de segurança, vamos tratar um pouco do modelo de segurança em nuvem, uma breve explanação sobre isso, as principais ameaças e as mitigações dessas ameaças no ambiente de nuvem computacional. Bom, a computação em nuvem, ela se refere basicamente a dois conceitos distintos, que tem relação com aplicações que são disponibilizadas como serviço na internet. Então, a computação há algum tempo tornou-se um serviço em que eu posso pagar pelo uso de processamento, armazenamento ou tráfico de dados, assim como você utiliza diversos serviços na nossa vida cotidiana. Por exemplo, o uso da energia elétrica, você paga pelo uso. O uso de água, você paga pelo uso também. Então, na computação, embora tenha demorado para esse termo ser disseminado, e o uso da computação como serviço ser disseminado, coincide, inclusive, com a melhoria dos sistemas operacionais, com o surgimento de novos sistemas operacionais, com a disseminação da web e também a propagação da internet. Então, é por isso que nós, nesse momento, conseguimos tratar a computação como um serviço. Também, a computação em nuvem se refere a hardware e software em data centers, em grandes centros de dados, fazendo a provisão do serviço. Então, basicamente, nós temos na plataforma de computação em nuvem, aplicações, plataformas, toda a infraestrutura que envolve armazenamento, que envolve rede de comunicação, que envolve computação, e em volta, diversos usuários com seus dispositivos. Então, nós podemos acessar esses recursos de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, desde que eles estejam disponíveis. Então, um grande problema relacionado aos dados, é com a disponibilidade desses dados no nuvem, que podem, a perda de disponibilidade é um problema sério de segurança, que inviabiliza o uso dos dados ou dos sistemas. Então, a forma como as aplicações e o hard são disponibilizados para usuários, é utilizada para classificar as plataformas de nuvem. Então, aqui a gente se refere aos modelos de serviço. Então, como que a gente classifica essas plataformas? Como que as aplicações e o hardware são disponibilizados? Como a gente fala em computação em nuvem, a gente está fazendo uma associação não só ao hardware, mas ao software também, que faz parte dessa nuvem. Bom, o primeiro modelo é o software como serviço. E a ideia, a gente vai discutir já já. Depois, a plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. A ideia do software como serviço é basicamente, uma aplicação que foi desenvolvida, ela ser executada diretamente nos servidores do fornecedor. Então, desenvolver uma aplicação, implantei essa aplicação em uma nuvem como a Amazon, por exemplo, e ela executa diretamente lá. E ofereço essa aplicação desenvolvida como serviço. Uma aplicação qualquer de armazenamento de dados, por exemplo. Então, eu cobro pelo uso dessa aplicação, não necessariamente pelo uso da infraestrutura. Então, eu cobro para o cliente final o uso dessa aplicação. Então, o dispositivo do cliente, ele apenas consome o sistema, ou aplicação, enquanto o contrato de renda entre as partes ainda existe. O contrato entre as partes ainda existe. É facilmente configurável e com a mesma aplicação e serviço de diferentes clientes, servindo diferentes clientes. Na plataforma como serviço, a ideia é que todo o ambiente de desenvolvimento e execução seja fornecido por um cliente. Então, a ideia é permitir que a aplicação seja implantada e distribuída, sem que a gente se preocupe com alguma camada de hardware, por exemplo, ou software necessário. Então, você tem um ambiente de desenvolvimento já adequado para isso. Exemplos. Exemplos. O Oracle, o Plataforma ExaService, a Heroku, o Windows Azure Cloud Service, entre outros, disseminados, tanto na Amazon, quanto na Google também. Para falar em nuvens computacionais, grandes nuvens computacionais. E a infraestrutura como serviço, preconiza que toda a infraestrutura de hardware pode ser disponibilizada como serviço. Tipicamente, por meio de virtualização. Então, eu utilizo todo o hardware de um data center para virtualizar servidores e implantar nesses servidores virtualizados a segurança. Desculpa, implantar nesses servidores virtualizados as aplicações. Veja a preocupação que também, que nível de preocupação chega a segurança. Não só no fluxo normal da informação, considerando a comunicação em ambientes físicos, mas em ambientes virtuais, inclusive. Muitos dos sistemas que nós utilizamos hoje estão em ambientes virtualizados. E nós, clientes, não temos a mínima noção de como eles são virtualizados. Em quais camadas de segurança eles passam, quais os mecanismos para mitigar potenciais problemas. Então, é só o especialista em segurança que faz parte do desenvolvimento da política de segurança de informação ou que executa a política vigente pela organização que sabe os potenciais problemas. Ou quem deseja fazer a invasão desse tipo de sistema e descobrir alguns problemas. Então, tipicamente, a infraestrutura como serviço é oferecida por meio da virtualização, que é uma outra área muito importante, que foi difundida e hoje é amplamente disseminada no ambiente comercial. Vários recursos computacionais, como servidores físicos, placas gráficas, armazenamento, pode ser disponibilizado nesse sentido. Espaço no data center, equipamento de rede, enfim. Então, nós temos basicamente aqui, se a gente considerar os modelos de serviço, uma pirâmide, que no topo eu tenho os usuários finais e na base eu tenho toda a infraestrutura. Então, tudo que está relacionado à infraestrutura de conectividade, de armazenamento, de processamento. E aqui em cima, usuários finais que, de fato, não tem que ter a preocupação com como que foi configurado um servidor web ou como que foi disponibilizado as tabelas, como que foi configurada as tabelas de goteamento dos goteadores, como é que foi configurado um switch. Não é preocupação do usuário que apenas quer fazer o uso da aplicação. Então, nós focamos no uso do software como serviço aqui. E aí a gente tem vários exemplos nesse sentido. Com relação ao modelo de desenvolvimento, então até agora a gente falou de modelo de implantação, nós podemos classificar as nuvens em pública, cuja infraestrutura do fornecedor é compartilhada igualmente por todos os funcionários. E aí, isso pode ser um problema. O fato de você estar em uma nuvem pública, se comparado com uma nuvem privada, a segurança é mais impactada. Então, você tem um menor nível de segurança, se comparado com uma nuvem privada, embora os custos são mais baixos, porque você compartilha toda a gestão da infraestrutura dessa nuvem com outros usuários. E todo o modelo de negócio serve para manter a infraestrutura em funcionamento e para a geração de lucro, inclusive. A nuvem privada, logicamente, os recursos são alugados, ou reservados de forma que toda a infraestrutura de servidores possa ser operada exclusivamente para o cliente. Então, aquele aglomerado de servidores, toda a conectividade, todo o armazenamento, o processamento, é exclusivo de um cliente. E, naturalmente, tem como vantagem uma melhor segurança, se comparado com a nuvem pública, porque há menos compartilhamento de infraestrutura, há menos compartilhamento de aplicações, as vulnerabilidades são menores, embora elas existam. Como desvantagem é o custo, o custo monetário para manter uma infraestrutura privada, nesse sentido, é muito maior. Essas nuvens privadas, localmente, elas são mais seguras, mas, de alguma forma, elas fazem conexão com o ambiente público também. E aí, mecanismos de segurança, nesse sentido, precisam ser tomados também, especialmente voltados à comunicação. E a importância de ter vários tipos de firewalls, nesse sentido, para permitir a comunicação, o intercâmbio de dados entre nuvem pública e privada é essencial. Temos também a combinação entre a nuvem pública e a privada, que é o que nós chamamos de nuvem híbrida, que combina os elementos, que combina o que tem de bom da nuvem pública, com o que tem de bom da nuvem privada. Então, no caso, vai haver um compartilhamento de recursos, em maior flexibilidade, principalmente na implantação e na gestão, quanto na escalabilidade. O contratante vai escolher o modelo que mais se encaixa para a sua demanda. E, por outro lado, tem maiores requisitos, ela também mantém requisitos de segurança da informação, da nuvem pública, quanto na nuvem privada também. Então, basicamente, se a gente considerar essa figura, na nuvem privada a gente vai ter um alto investimento, e um custo contínuo da operação. Na nuvem pública, nós vamos ter o maior risco com a segurança. E na nuvem híbrida, a gente tenta pegar o melhor dos dois mundos. Então, na nuvem privada, tem a tendência de ter uma segurança, um controle quase que total do tráfego de dados, as informações que estão sendo trocadas ali dentro. E na nuvem pública, tem o melhor da escalabilidade, do baixo custo, do alto desempenho e do acesso imediato, com menos restrição. Então, se eu fazer a combinação do que há de bom dessas duas nuvens, eu tenho uma nuvem que é híbrida. Em algumas situações isso é importante, em outras não. Em algumas situações, o contratante deseja um nuvem privado. Então, isso aqui é comum em bancos, em bancos online ou bancos tradicionais, que migram tudo isso para a nuvem privada. Há casos de bancos também que atuam em nuvem pública por questão do custo, mas mantendo um certo nível de segurança. Empresas também que optam por utilizar um modelo de implantação baseado em nuvem pública, principalmente pelo custo monetário. Bom, com relação à segurança, então a gente tratou de um overview da nuvem, a importância, o que é, os modelos, enfim. Mas onde que entra a segurança nesse contexto? Bom, todas as ameaças, todas as vulnerabilidades, todos os problemas, todas as necessidades que nós demonstramos, elas se aplicam, demonstrando do ponto de vista de segurança, elas se aplicam aqui. Então, do ponto de vista de mecanismos para detectar intrusão, mecanismos para filtragem de pacotes, mecanismos para garantir a integridade, a autenticidade das informações, mecanismos para garantir a irretratabilidade se aplicam aqui também, porque nós estamos lidando com o ambiente computacional. A gente tem N remetentes enviando informação para N destinatários, independente da localização dos dados. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive. Então, a segurança em nuvem, ela vai envolver o modelo de controle de segurança, que passa pela política de segurança da informação, do contratante, junto com o que a nuvem computacional tem a oferecer, do ponto de vista de instituição de segurança, passa pelas ameaças, e pelas práticas de segurança em provedores de serviço, como eu já comentei. Então, o modelo de segurança, ele vai envolver uma camada com aplicações, que está bastante relacionada com o tipo de aplicação desejada naquele ambiente. Então, que tipo de estrutura de comunicação eu quero montar dentro daquela luta privada? Que tipo de informação vai ser armazenada e registrada? Como que vai ser o acesso de clientes que vão consumir as aplicações que eu estou suspendendo na nuvem? Vai ter um firewall, vai ter um IDS, vai ter Roney Pot, vai haver uma combinação entre esses elementos que fazem parte dessa estrutura? Então, esse processo de decisão tem que fazer parte do modelo de segurança na nuvem. Então, muitas decisões relacionadas às políticas de segurança, quando você contrata uma nuvem computacional, não ficam sobre a sua alçada, porque a infraestrutura tem que ser segura e quem provê, por exemplo, no caso, a segurança da infraestrutura é quem fornece a infraestrutura. Mas, não necessariamente, ela fornece a segurança total e completa até a segurança da aplicação que você desenvolveu. Então, mais uma vez, a gente retoma a questão das camadas, a importância de permitir, de privilegiar a segurança em camadas, embora algumas decisões de segurança em algumas camadas, o contratante da nuvem não pode fazer, porque, por padrão, já é assim. Então, um exemplo típico são os sistemas de gerenciamento de identidades em nuvens computacionais, como a Amazon. Então, você tem que criar um usuário, aquele usuário tem uma série de privilégios, diversas restrições para a criação desse usuário, ele tem um poder total sobre o ambiente que você contratou. E você, com base nesse usuário, pode criar outros usuários com menos privilégios para acessar determinados recursos que foram contratados, que fazem parte daquela rede dentro daquele ambiente computacional. Esse modelo também envolve um aspecto importante que a gente não explorou na disciplina, mas é tão importante também, que é a questão das APIs. A ideia de comunicação entre aplicações baseada em microserviços, usando APIs como API REST. Então, como é que a gente garante a comunicação dessas APIs, inclusive? E o modelo de compliance, que envolve o que eu vou utilizar como mecanismo de segurança nesse ambiente. Firewall, web application files, o tipo de criptografia, antivírus, enfim, detecção de vulnerabilidades, enfim. Então, o modelo de segurança em nuvem envolve considerar o modelo da nuvem, tanto o modelo de implantação com o modelo de serviço, envolve considerar a segurança, o modelo de segurança tradicional que nós já conhecemos, que nós discutimos, que envolve os tipos de criptografia, que envolve os mecanismos, as contramedidas, e o modelo de compliance também. Então, tudo canalizou para o ambiente em que nós podemos definir diversas estratégias para manter os dados armazenados, processados em boa segurança. Bom, quais são as principais ameaças no ambiente de nuvem computacional? O uso e o abuso nefasto da computação em nuvem sem se preocupar com segurança. Simplesmente você faz o uso do recurso computacional como serviço, e não se preocupa com alguns aspectos relacionados à escalabilidade, para melhorar, inclusive, a disponibilidade do seu serviço. Interfaces de APIs inseguras, como eu comentei agora, a importância das APIs. Perfil de risco desconhecido, insiders maliciosos, problemas de tecnologia compartilhada, que você acaba utilizando uma tecnologia que foi definida pelo provedor de serviço, você não tem muita opção, então você fica, digamos assim, na mão do fornecedor de serviço, do provedor de serviço, porque é uma decisão dele usar aquela tecnologia para garantir determinados vínculos de segurança, embora o uso dela possa apresentar algumas falhas, mas você não pode fazer, você não pode modificar esse tipo de coisa. perda ou vazamento de dados e sequestro de conta de serviço de usuários. Bom, para mitigar algumas dessas ameaças, no caso de uso e abuso indevido da computação em nuvem, é preciso considerar o processo inicial de registro e validação mais rigoroso, então como que eu valido um usuário para fazer acesso àquele ambiente, que aquele usuário vai ter acesso a ligar e desligar o servidor, ou fazer manutenção de servidor, ou fazer movimentação de dados para um servidor de backup dentro daquele ambiente. Fazer introspecção mais abrangente do tráfego de rede, oriundo do cliente, fazer monitoramento de listas, de lista negra pública em relação a determinados tipos de problemas de segurança. Com relação às interfaces e APIs inseguras, fazer uma análise do modelo de segurança das interfaces do provedor de nuvem, embora tenha nível de segurança, mas pode nos servir para o seu negócio, porque a segurança utiliza um algoritmo que não é tão, que é menos complexo, que é mais suscetível de ser quebrado, enfim. Garantir que a autenticação forte, os controles de acesso sejam implementados em conjunto, com transição criptografada, entender toda a cadeia de dependência associada à API. Porque hoje as aplicações, basicamente as aplicações web, se comunicam via protocolo HTTP, por meio de inquisição e resposta, usando a ideia de REST API para facilitar o intercâmbio de dados usando os métodos do próprio protocolo do HTTP. Para finalizar, o perfil de risco desconhecido, fazer divulgação de logs e dados aplicáveis, divulgar parcial totalmente os detalhes da infraestrutura, monitorar e alertar sobre informações necessárias, enfim. Com relação aos insurgens maliciosos, especificar requisitos de recurso humano, exigir transparência nas práticas gerais de segurança, enfim. O problema de tecnologia compartilhada, implementar prática de segurança para a instalação e as configurações de servidores, monitorar todo o ambiente de atividade que não tem autorização para fazer alguma ação, promover autenticação forte e controle de acesso, tanto para o ambiente operacional quanto administrativo daquele ambiente, impor acordo de nível de serviço, os chamados SLA's, para corrigir as vulnerabilidades quando elas forem encontradas. Para perder vazamento de dados, implementar um forte controle de acesso à API, criptografar e proteger a integridade dos dados, analisar a proteção de dados no desenho e no tempo de execução, entre outras coisas. E com relação ao sequestro e conta de serviço, proibir o compartilhamento de credenciais entre usuários, utilizar técnicas de autenticação de dois fatores, então ver o uso de mais de um fator para autenticação, empregar monitoramento proativo para detectar atividade não autorizada, entender a política de segurança e SLA's do provedor de nuvem, que é importante. E temos aqui uma figura que indica um percentual de uso da nuvem pelas organizações. Então, 97% das organizações usam serviço da nuvem, tanto público ou privado na combinação entre elas. Então, o fato é que os dados de usuários comuns de organizações, de empresas, de universidades, enfim, estão disponíveis, não estão do lado de quem deveria estar, estão de posse de um terceiro que cuida e ou deveria cuidar dos seus dados. Então, a preocupação com segurança aumenta e as técnicas adequadas precisam ser utilizadas. Bom, era isso, pessoal, para essa aula. A gente se vê na próxima. São as referências utilizadas e até lá. e as técnicas